Fala minha galera, beleza? Sou Tony na trilha, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. E para você que ainda não conhece aí o nosso trabalho, eu sou da cidade de Ilhéus e sempre estou fazendo conteúdos aqui na cidade, na zona rural, no interior e sempre mostrando aqui no canal para você que ainda não conhece poder estar vendo aqui e você que conhece aí poder estar revendo aqui através dos nossos conteúdos, beleza? Hoje eu quero convidar você mais uma vez a vir comigo aqui em algumas ruas aqui do bairro do Nelson Costa, tá bom? Hoje eu estou aqui no bairro do Nelson Costa e vamos estar indo aí até o bairro da Urbis. Então está feito o convite aí, tá bom? Aperte o cinto e curta aí a paisagem aqui desse bairro. Vamos estar descendo aqui agora a rua Lírios. Essa rua aqui ela vai do início ali da Avenida Lótus até o final aqui, já no finalzinho do bairro do Nelson Costa. O bairro do Nelson Costa, para quem não conhece, ele faz divisa aqui com o aeroporto Jorge Amado, o aeroporto aqui de Ilhéus. É um bairro aí que nessa área na qual nós estamos percorrendo aqui, ela é um bairro totalmente residencial, quase não existe comércio aqui nesse ponto, ao contrário de uma rua que nós vamos passar mais à frente, em que ela é toda comercial, tá bom? Então é isso aí. Faz um dia de sol aqui na cidade, mas se você observar aí no céu, existe algumas nuvens aí, o tempo está bastante estável, né? Sempre está caindo aquela chuva aí, você pode ver que existe algumas poças de água aí na rua e também está fazendo sol ao mesmo tempo, então está aquele clima, né? Aquele clima de aquela chuva, chamada chuva de verão, que sempre está caindo aí no decorrer do dia. Então é isso, minha galera, vamos estar percorrendo aqui, né? Já estamos, né? Percorrendo algumas ruas aqui do bairro Nelson Costa. Agora eu vou estar retornando aqui pela essa rua, que é a rua Eucários Bastos, né? Descemos pela rua Lírios e agora vamos estar retornando por essa aqui. Essas duas ruas na qual nós estamos passando, são assim, digamos que as ruas principais aqui do bairro. É as que tem maior movimento aqui no bairro do Nelson Costa. O bairro da UBS fica logo ao lado aqui também do bairro do Nelson Costa, tá bom? São dois bairros aqui vizinhos. E é isso aí, existe por aqui alguns redutores aí de velocidade, em algum trecho aí também o asfalto não está muito bom, mas é isso. Vamos aqui devagar, devagarinho, o bairro da UBS e o Nelson Costa, para quem não conhece, né? Como eu já falei aí, fica na zona sul de Lírios. São bairros aí, é muito procurado aí, por pessoas que querem estar alugando aí alguma residência, né? Agora vamos estar fazendo aqui uma curva para a direita e agora vamos estar fazendo mais um aqui à esquerda. É isso aí, minha galera. Agora nós estamos, vamos estar descendo aqui a Avenida Lótus. Essa é a principal avenida aqui do bairro do Nelson Costa, tá bom? E nessa avenida aqui do início até o finalzinho, ela é quase que 100% comercial, tá bom? Existe um comércio muito forte aqui, onde você encontra de tudo aí um pouco, de farmácia, a supermercado, delicatesse, pizzaria, bares, restaurantes, pousadas, as casas aí de material de construção, tá bom? Então, oficinas de moto, autopeças para veículos. Então, é uma avenida aí onde você encontra um comércio bastante procurado aí pelos seus moradores, né? E é isso. Bastante movimentado, você pode ver que o trânsito aqui já mudou totalmente, né? Já existe um fluxo bem maior de veículos aqui nessa área. Avenida Lótus, bairro do Nelson Costa. E é isso aí, só lembrando que se você gostar desse conteúdo, você já pode estar deixando aí o seu like nesse vídeo. Se você ainda não faz parte aí dos inscritos, você pode estar fazendo a sua inscrição aí. Ative aí o sininho para estar recebendo os próximos conteúdos, tá bom? E é isso aí. Agora nós entramos aqui às direitas e vamos estar passando aqui em frente a um cemitério, né? Um cemitério aqui que atende aí o Nelson Costa e a URBIS, o bairro Nossa Senhora da Vitória. E aqui agora vamos estar entrando na rua, na rua Bela Vista, a rua Bela Vista que já fica aqui ao lado, né? Essa rua aqui praticamente ela divide o bairro do Nelson Costa com o bairro da URBIS, tá bom? Pronto, virando aqui agora nós já estamos na rua A, aqui já estamos no bairro da URBIS. A esquerda aqui fica a feira da URBIS, também fica um posto médico, um módulo policial e é isso aí. O bairro da URBIS também que é um bairro aí muito procurado aí por pessoas que querem estar morando na Zona Sul. É um bairro aí onde tem muitas casas aí para alugar, também para veroneio, né? Temporada de verão aí e agora já estamos definitivamente aqui no bairro da URBIS, aqui na Zona Sul de Ilhéus. E aqui estamos na avenida principal, né? O eixo principal aqui da URBIS. É uma via desse lado, né? E tem a outra que é o Retorno. Por aqui também existe um comércio muito forte aqui no bairro da URBIS. E vamos descendo aqui, devagar, devagarinho. Tome na trilha aqui na cidade de Ilhéus. Hoje percorrendo aqui algumas ruas da Zona Sul, né? Bairro Nelson Costa e o bairro da URBIS. E vamos aí. No bairro da URBIS aqui nós temos posto médico, como eu já falei, né? Tem aí um módulo policial. Temos aqui uma pracinha também, que é muito movimentada aí à noite. Temos dois ou é três colégios também que ficam aqui. Eu não me recordo agora, parece que são três colégios que ficam aqui nas mediações. E é isso aí. Muitas casas bonitas, tem por aqui. Você vê que essa principal aqui, ela já é bem diferente da Avenida Lotus, né? Já é bem larga. E aí, vamos que vamos. Uma área verde aqui. Aqui no meio tem um canal que serve de escoamento aí das águas da chuva. Então é isso, minha galera. Estamos percorrendo aqui hoje o bairro da URBIS e o bairro do Nelson Costa. Mostrando um pouquinho dessa área aqui pra você que não conhece. E você que já conhece, como eu já falei, né? Poder tá revendo aí, matando a saudade aí. Muita gente aí certamente conhece esse bairro aqui. Eu passei um pouquinho aqui do retorno, mas vou tá retornando aqui. E vamos tá descendo agora de volta, né? Pelo outro lado aqui da rua principal, né? O eixo principal aqui do bairro da URBIS. Então é isso. Como eu já falei no início aí, se você gostar desse conteúdo, já deixa aí o seu like. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aí no canal pra tá fortalecendo. Tony na trilha, com você hoje de carona aqui percorrendo algumas ruas da Zona Sul. E em breve eu vou tá mostrando mais algumas ruas aqui, preparando mais um conteúdo aqui pra você conhecer um pouco mais dessa área. Estamos passando aqui agora ao lado de um colégio. Eu não me recordo agora o nome desse colégio. Ao lado do colégio aqui tem essa praça, né? Onde tem aí uma movimentação muito grande aí. A noite, existe por aqui pizzaria, lanchonetes, né? Quase uma praça de alimentação. E é isso, minha galera. Eu espero que você goste desse vídeo, tá bom? Obrigado a você que assistiu aqui até o final. Então, percorremos aí algumas ruas. E Tony na trilha, agradecendo a todos que vêm interagindo aí no canal. E só lembrando que você pode tá deixando aí o seu comentário. Fala nos comentários aí pra gente se você conhece o bairro do Nelson Costa, o bairro da URPS. Beleza? Eu vou fechando mais esse vídeo aqui, agradecendo a todos vocês. Principalmente você que assistiu até o final. E até a próxima com mais um conteúdo. Beleza? Então é isso. Forte abraço a todos. E até a próxima, hein? Valeu, minha galera. Tomo junto, hein?